Catarina Rebelo. 16 anos de carreira rasa agora na novela Queridos Papás. Catarina Rebelo faz parte do elenco de Queridos Papás, a nova novela da TVI, aos 25 anos. Veste e a pele de Ema Valente, secretária e amiga de Matias, personagem de José Fidalgo. Catarina Rebelo estreou-se em representação com apenas 9 anos, na série Chiquititas. Da SIC, e, desde aí, somou no seu currículo vários trabalhos enquanto atriz também na TVI, na RTP1 e no mundo do cinema. Veja a galeria de fotos de Catarina Rebelo que preparamos para si. Queridos Papás, é a nova aposta de Cristina Ferreira para as noetes da TVI, ao que parece. A diretora de entretenimento da canal acertou em cheio, na página de Instagram da patroa. Onde Cristina partilhou o teaser promocional da novela, a caixa de comentários encheu-se de rasgados elogios à nova aposta da ficção nacional. Destacando a direção, argumento e atores que integram o elenco. Dez minutos de novela e já me ri tanto. É disto que precisamos, estou a adorar ver os papais a tomar conta das crianças. Muito bom, genérico, edição, atores e principalmente os miúdos. Está incrível ou adorei o conceito da novela? É leve, divertida e os atores são excelentes. Parabéns, pode ler-se nos comentários. Não, 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 não não tenho nada de ascuns, pode ser mais subido. Mais, 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 mais... Mais, 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 mais...